11 horas em Porto, bom dia para você que tem do outro lado acompanhando mais esta edição do nosso programa da comunidade. Já estamos aqui esperando, ansiosos pela sua participação, 3307-3951, 3307-3952. E o WhatsApp, hein? Tem WhatsApp? Claro que tem! 99153-7959. A gente está contando com você, contando com que você ligue para a gente, mande seu recado, mande seu beijo, mande seu abraço, faça seu vídeo e faça também a sua denúncia. Porque o programa da comunidade tem as amenidades que a gente sabe todos os dias de mandar beijo, dar um oi, dar parabéns, mas também tem a denúncia da comunidade que é primordial, já que o programa está aqui para poder ser a sua voz, ser a sua participação, encaminhar a sua reclamação para o poder público e a gente não pode deixar passar isso. Olha só, gente, nós temos hoje aqui, vamos lá, posso vir aqui, né, diretor? Não? Olha, você que tem, não posso vir ainda, então vou voltar para cá. 11 e 1, você que está acompanhando o programa da comunidade, daqui a pouco a gente vai trazer para você qual é a premiação do nosso agora premiado. Vai lá, Morena, do nosso agora premiado, que a gente vai trazer para você aí do outro lado, viu? Então fica ligado aí, fica esperto e a gente já está aqui, quer que eu faça? Acabou de chegar. Olha, você que tem do outro lado acompanhando a gente, quer saber o que a gente preparou para o programa de hoje? Vamos lá ficar esperto, a gente tem destaque hoje no nosso programa, infelizmente tem ronda policial. A gente vai trazer para você o seguinte, olha, sogra não aceita relacionamento da filha com o Gerro e é espancada por ele na Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Já pensou se todo o Gerro fosse espancar a sogra só porque a sogra não gosta dele? É para acabar, né? Nada justifica isso, nada justifica isso. E a gente vai trazer esses detalhes para você aqui no nosso programa da comunidade. Membros de uma organização criminosa, uma facção criminosa aqui da cidade, são presos em flagrante. Sabe o que eles tentavam fazer? Eles já tinham decapitado o homem, mataram-no com facadas, tinham decapitado e iam começar a esquartejar o homem. Que crueldade, olha só a crueldade do ser humano. Esses quatro aí, olha, foram presos em flagrante, o homem ainda não foi identificado e a gente vai trazer, identificado, e a gente vai trazer destaque para você aqui para tentar explicar direito essa situação. Vamos trazer também, infelizmente, é cada vez mais comum a participação das mulheres no crime. A gente vai trazer para você no programa da comunidade a história de quatro mulheres. Elas foram presas em flagrante, são presas em flagrante em um cartório. Sabe o que elas estavam fazendo? Falsificando documentos de aluguel e de compra e venda de imóveis pela internet. Acredita que elas conseguiam ir lá no cartório, reconhecer o contrato, reconhecer a assinatura, davam todo um ar de legitimidade àquela negociação que elas faziam pela internet e enganaram muitas pessoas. O prejuízo já chega a 78 mil reais. Só para você ter uma ideia. E teve muita gente que sacou as FGTS para poder comprar a casa junto com essas mulheres. A gente vai trazer para você esse destaque. Vamos trazer também, casal suspeito de vender drogas, é preso no Eldorado, zona centro-oeste da capital. Olha aí os dois, olha aí, mais uma mulher aí. Olha aí. Olha, mulherada. Olha, mulherada. O século XXI, o empoderamento feminino é o empoderamento para o bem. É o empoderamento do trabalho, o empoderamento para cada vez mais galgarra altos cargos em grandes companhias, equiparação salarial dos homens. É para isso, viu? Não é para cometer crime, não. Vamos lá, hein? Polêmica. Polêmica. Olha, você que tem do outro lado. 11 horas e quatro. A gente vai trazer também outros destaques aqui no nosso programa. Vamos trazer também a situação do Uber, que é uma polêmica na cidade. Eu conversei mais cedo lá na Rádio Nativa com você que estava acompanhando. A gente vai discutir isso também aqui no nosso programa da comunidade. A situação do Uber. Mas é já, já. Daqui a pouquinho. Mas agora, agora a gente vai lá para a zona norte da cidade. O Bruno Fonseca está com a gente lá. Vai trazer para a gente aqui informações rapidinho de onde é que ele está, o que ele está fazendo. Oi, Bruno. Fala para a gente. Olá, Márcia. Muito bom dia a você que acompanha. Bom dia para você, Márcia. Bom dia a você que acompanha o programa da comunidade. Nós falamos ao vivo do Parque das Garças, na zona norte de Manaus, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar. Há mais de 12 anos, a rua Lírio das Antilhas não é asfaltada, mas consta na prefeitura que a rua está completa. Por seis vezes o serviço de infraestrutura veio até aqui, mas não terminou as obras. Os moradores já estão aqui prontos para reivindicar, Márcia, no programa da comunidade. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo, direto do Parque das Garças, aqui da rua Lírio das Antilhas. Obrigada, Bruno Fonseca. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente já está no ar. Olha só, gente, a gente trouxe o Bruno que está falando lá da zona norte. Daqui a pouco ele vai entrar fazendo a denúncia da comunidade, mas a gente continua aqui falando sobre comunidade. E a gente vai falar lá da rua Barão do Rio Negro, no São Raimundo, que fica na zona oeste. De acordo com denúncias dos moradores, toda vez que chove é um problema. Como muitos bairros aqui na cidade, né? Tem mau cheiro, a rua fica alagada e tudo isso por causa de bueiro entupido. É a denúncia da comunidade que a gente traz agora aqui na tela. A primeira vista, a rua não tem problema nenhum. Mas bastam 15 minutos de chuva para a água tomar conta do local. Vocês estão vendo aqui, né? Esse montoeiro d'água aqui, localizado na rua Rio Branco, aqui no São Raimundo, proximidade aqui da antiga colina, no centro de treinamento. Este vídeo enviado por um morador mostra bem a dificuldade de quem vive por aqui. O lixo nos bueiros é um dos motivos que deixam a rua alagada. Vem água de todo canto que é lado aqui, né? Da rua de cima aqui, da rua do cemitério, vem daqui, vem da outra rua de trás, entendeu? E acontece que os esgotos também não aguentam toda essa força d'água. A água acumulada vem da parte alta do bairro. E quem mora na parte de baixo recebe todo tipo de sujeira. Vem até restos de mortais do cemitério. Já desceu na rua ossos do cemitério. Pelo menos 50 famílias sofrem com os alagamentos. Este morador contou que teve a porta da casa dele levada pela força da água. Inclusive, há um bom tempo atrás, a minha casa, a porta foi levada porque, infelizmente, o ônibus passou com uma maré alta que acaba fazendo com que o ônibus passe em alta velocidade, mesmo com a rua cheia d'água alagada. E levou a porta e, enfim, a gente não tem muito o que dizer, porque a casa alagou um palmo e meio e foi bem tensa a situação. Cansada de esperar pelas autoridades, Dona Socorro resolveu pagar do próprio bolso a limpeza do bueiro que fica em frente à casa dela. Já paguei várias vezes para limpar esse bueiro aqui, várias vezes. Eles tiraram 10 sacos de lixo, 10. Eu paguei para o cara vir tirar. Como ela mesmo diz, por enquanto o jeito é se virar como pode, enquanto a solução não vem. É uma imundice, né? A gente olha tudo isso aí e não acredita. É uma imundice. Coloca imagem de novo aí, Cris. Olha só que sujeirada. Lodo, saco plástico, lá dentro do bueiro, um monte de coisa, um monte de sujeira. Agora, gente, olha só. É bem complicado a gente discutir isso aqui, porque a prefeitura realmente tem a obrigação de limpar os bueiros. Mas nós temos a obrigação de não jogar lixo na rua. Né não? Olha isso aí. Isso aí não nasceu no bueiro. A prefeitura vai lá, olha, os moradores fazem o arremate ali, colocam uma grade, só se colocar tela. Agora, olha isso aí. Isso aí não foi a prefeitura que colocou aí. Infelizmente, quem está jogando toda essa sujeira e todo esse lixo na rua é da rua de cima, é da rua de cima. E volta aqui me dizendo aqui. Sai escorrendo, descendo ladeira abaixo, porque a gente vê que é uma ladeira. A chuva cai, sai trazendo todo o lixo da rua de cima. Joga dentro do bueiro. E quem está no final da ladeira é que sofre e aguenta o papo. Preste atenção. Agora, gente, olha só. Você sabe que o programa é da comunidade e eu sempre digo aqui para você que está acompanhando a gente aqui que o programa, ele é a voz da comunidade para o órgão público. E todas as vezes que a gente recebe denúncia da comunidade, a gente faz questão aqui de dizer, de cobrar do poder público, seja ele municipal, estadual ou até federal. A gente sempre aqui faz essa reclamação e sempre tenta levar até os nossos gestores a reclamação do morador. Do que está lá na zona leste, na zona sul, na zona norte, na zona centro-sul. Então, mas eu sempre digo aqui para você que está aí do outro lado, que nós também temos que fazer o nosso papel. Nós somos cidadãos e a gente precisa cumprir com a nossa parte. E jogar lixo na rua é pedir para entupir bueiro. Infelizmente, é pedir para entupir o bueiro. Então, o morador, ele tem que ser o fiscalizador. Por exemplo, nessa rua é uma ladeira. Quem está lá em cima, está jogando lixo na rua e está incomodando o pessoal que está aqui embaixo. Então, a gente precisa saber viver em sociedade. Quando nós aprendermos a viver em sociedade e respeitar o nosso vizinho, respeitar a limpeza da calçada, respeitar o bem comum, o bem público, aquela parte ali da praça que todo mundo usa, a calçada que todo mundo tem que ter acesso, a rua de baixo, a rua do lado, ou quem está lá em cima, não jogar o lixo, porque vai atrapalhar a vida de quem está aqui embaixo. Olha só a situação. E isso é feio. Eu sempre digo aqui que quando a gente cobra uma rua organizada, uma rua limpa, uma rua boa para se andar, a gente quer que toda cidade seja desse jeito. Porque o dia que eu estiver passando lá pela Zona Norte e chover, eu não quero enfrentar uma rua alagada. Então, não é só de quem está morando e está vivendo todos os dias ali com aquela rua problemática, não. Então, todo mundo, toda cidade tem direito a ter uma Manaus bem organizada. E ainda mais quando a gente fala de pessoas que moram na mesma rua. Então, eu preciso ter a consciência que eu jogar lixo na rua, eu vou incomodar o meu vizinho lá de baixo. A gente precisa entender e aprender a viver em sociedade aquela velha máxima. O meu direito acaba quando começa o direito do outro. Então, eu não posso aqui ter falta de educação, jogar o lixo na rua, porque aí, quando eu quiser descer a ladeira, eu vou enfrentar uma rua cheia de água transbordando. Nós mantivemos contato com a Semifra, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e eles avisaram que vão enviar uma equipe ao local para verificar a situação. Se realmente é uma situação só de limpeza de bueiro, se tem que fazer algum reparo na calçada, se tem que fazer algum reparo no esgoto, então eles vão mandar uma equipe para poder avaliar. Porque eu penso que tem que realmente avaliar isso aí. Tem que avaliar para saber se é só sujeira ou se tem algum outro problema, se tem que fazer um outro esgoto, tem que tomar alguma providência. O que não dá é para morador ficar enfrentando água podre, entrando na casa, como acontece em vários pontos da cidade. 11 horas e 12 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Não sai daí não.